Já estamos de volta para todo o Brasil, este é o programa Edelso Moura na TV. Vamos fazer aqui, lembrar a todo o povo brasileiro do nosso óleo de avestruz supremo. Este produto extraordinário, riquíssimo em ômegas 3, 6, 7 e 9. É um produto que não pode faltar em sua casa. Você que tem colesterol elevado, triglicerídeos elevados, aproveite para ter na sua casa o óleo de avestruz supremo. Este aqui, o do rótulo vermelho que o Edelso Moura anuncia no rádio, na televisão, para todo o Brasil. Não esqueça que este produto também é muito bom para quem tem psoríase, para quem tem mal de Parkinson, mal de Alzheimer e muitas outras doenças. Óleo de avestruz supremo é da saúde com beleza. Acesse o nosso site ou procure o nosso representante aí na sua cidade. Também temos aqui o hidratante facial puro ômegas, feito com o óleo de avestruz supremo. São produtos exclusivos da saúde com beleza. Eu quero lembrar a todos que o nosso óleo de avestruz supremo é cifado e inspecionado pelo Ministério da Agricultura. O programa Edelso Moura na TV continua. Hoje, com Amado Batista em nosso palco. Você veio para cantar. Exatamente. E também tem muitas pessoas querendo saber das coisas a seu respeito. E eu conto tudo. Eu vou passar a palavra para o nosso apresentador de televisão, compositor, cantor, Jefferson Farias. Com a nossa salva de palmas para o nosso convidado especial, Jefferson Farias. Aí canta e compõe a Bessa, hein? Canta e compõe muito. Muito. Isso aí. Ó, Edelso Moura, muitíssimo obrigado por essa oportunidade de estar aqui. O Edelso Moura na TV. Obrigado a todos vocês da produção. Jefferson Farias. E falar do Amado Batista é chover no molhado. Entendeu? Amado é referência nacional. Queria perguntar ao Amado o seguinte. Como você é um artista de referência nacional, dá um conselho assim. O que você daria conselho para quem está começando suas carreiras? Porque fazer sucesso, um sucesso, é tranquilo, né? Mas o grande lance mesmo é ser um Amado Batista. É, como é que se diz? Passar décadas, décadas de sucesso, né? Isso que é interessante. Eu queria que o Amado desse um oi aí para a galera. Passar essa experiência, Amado, né? É. Mas Jefferson, eu acho que... Quais são os ingredientes, né, Amado? Eu acho, Jefferson, que fazer sucesso não é meio tranquilo, não. Não é fácil fazer sucesso. É, né? E mantê-lo é pior ainda. Exatamente. Né? Mas eu acho que, desde que você seja natural, que você tem bom gosto para escolher as músicas, produzir bem, porque... Olha, uma boa música, um sucesso de um artista, é como fazer um bolo. Se você não coloca os ingredientes corretos, ele não vai fazer sucesso nenhum no bolo. É verdade. Mas se ele está maravilhoso com os ingredientes corretos, não sobra um pedaço. Se você quer repetir, não sobra. Que legal. Uma música é a mesma coisa. Você pode escolher uma música maravilhosa, mas se você não souber produzi-la no estúdio, você acaba com ela. Ou não é? É verdade. Eu falo isso de vez em quando para a galera. Às vezes você pega uma música que não é tão boa, e você consegue fazer ela ficar melhor no estúdio. Isso. Então depende muito da produção que você vai fazer na música. Depende da forma que você interpreta. Então, vai... O sucesso depende muito do gosto pessoal seu. Se o seu gosto pessoal identifica com a maioria das pessoas. Eu digo assim, sucesso é quando você grava uma música que entre dez pessoas, oito adoram. Verdade. Não quer dizer que a música seja ruim. Eu acredito que isso é sucesso. Agora, aquela música que você grava que entre dez pessoas, dois gostam, ela pode não ser ruim a música, mas não agradou a maioria das pessoas, não adianta. Eu gosto de música popular, que todo mundo gosta, sabe? Bom demais, mano. Quando você recebe a música de outras pessoas, você é compositor também, Edelson Moura, um dos maiores do Brasil, né? Obrigado, Jess. Gravou com quase todo mundo, quase todos os intérpretes do Brasil. Um dia eu entrevistei a Roberta, e eu perguntei para ela por que as mulheres gostam do trabalho dela, né? E ela falou, Jefferson, acho que é porque eu falo o que as companheiras gostariam de falar para os seus companheiros. Você acha que a sua música também é isso? O que você fala nas suas músicas é o que as companheiras gostariam de ouvir e falar para os seus maridos? Eu acho que ambos os companheiros, né? A música não foi feita para um sexo só. Foi feita para todos os sexos. Então, todos os sexos podem usar uma música para homenagear alguém, para dizer que ama alguém, né? Não importa o sexo que a pessoa tem. Pode ser o homem falando para a mulher, a mulher falando para o homem, e os casais gays também falaram um para o outro. Muda nada. O importante é uma forma que a música está dizendo alguma coisa para a pessoa. Sim, mas no fundo... O seu segmento, né? O seu segmento de... Seus textos musicais, assim, que eu quis perguntar. Então, eu acho que, Jefferson, acho que serve para todo mundo que ama e que também deixou de ser amado. Que bacana. Mas, no fundo, você grava e canta aquilo que o seu coração sente. Com certeza, que eu gosto. Pronto, legal. Aquilo que me arrepia. Arrepiou. Como é que eu vou ouvir a música secretária pela primeira vez na vida e não vou arrepiar com uma música dessa? Legal. Vamos cantar mais um, amado? Bora. no palco do programa Edelson Moura, na TV. Amado Batista. Eu vou levar você pra comer no meu apê E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer no meu apê Você sabe mexer Com coisa de comer Com seu negócio aberto Me chamou pra conhecer Conheci, gostei, comi Lombinho a mineira Comida de primeira Comidinha mineira É um trembão demais Quem come, quem conhece Não esquece jamais Eu vou levar você Pra comer no meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer no meu apê Como mais brasileira Sabor não tem igual O que tem a estrangeira Que é muito especial Eu como a japonesa E também a portuguesa Por causa do bacalhau Saquei pra esquentar Vinho pra completar Mas na hora do vir Rapaz, não dá pra comparar Eu vou levar você Pra comer no meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer no meu apê Negócio de cabelo É o que mais grana dá Mas os cabeleireiros Não te deixam entrar Eles são os pioneiros Lutam pelo seu lugar E guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Não dá pra encarar Não faço zigue-zá Nem jogo cachanga Melhor deixar pra lá Uma comidinha boa Simplesmente me fascina Dá dinheiro e dá prazer É o negócio da China Eu vou levar você Pra comer no meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer no meu apê Eu vou levar você Pra comer no meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer Legal Esta música É de autoria do Fernando Mendes Do meu amigo Fernando Mendes É um autor maravilhoso e cantor Nosso amigo Fernando Mendes está devendo Uma visita pra nós aqui Tem que vir aqui o Fernando No programa do meu amigo Edelson Moura Tem que prestigiar o Edelson Moura Falar pra ele vir aqui Gravar o nosso programa, se apresentar aqui E cantar aquelas canções maravilhosas Aquelas músicas muito boas Andreone Pelinski Você que está aí Concentrado nas músicas do Amado Batista Qual é a pergunta Qual é a curiosidade O que você gostaria de saber Sobre o Amado Batista Aqui no programa do Edelson Amado Eu sou aquela parte das coisas mal feitas É Você já levou alguma gata pra comer no seu apê, bichinho? Rapaz O povo quer saber Eu ando abandonado Mas quando eu tenho uma chance Eu levo, lógico Isso é pergunta O povo gosta de uma fofoca Como é? Já tem mais de ano que isso acontece, viu? Agora me conta outra coisinha aqui Já entrevistei um artista Que jogaram uma calcinha A calcinha entalou na guitarra No meio do show Qual a loucura O povo quer saber Olhando ali na lente da verdade Qual a loucura que essas mulheres Já fizeram com você no palco Alguma coisa assim Meio doida Só loucuras maravilhosas Elas só fazem desculpa Só Vamos cantar mais um sucesso Amado Batista Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua Num encontro casual Você perguntou as horas Meio sem jeito no olhar Dei um toque em sua mão Começamos conversar Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto E falar Se essa curva se incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito De andar Mas isso não me faz Um grande perdedor E tampouco estou fora de forma Eu sou um cidadão Como um outro qualquer Te respeito como manda as normas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver Como talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver Como talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto E falar Se essa curva se incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito De andar Mas isso não me faz Um grande perdedor E tampouco estou fora de forma Eu sou um cidadão Como um outro qualquer Te respeito como manda as normas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver Como talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver Como talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Amado Você é o cara amado O cara é você Eu sou nada Sem as pessoas Sem você Sem os meus amigos Esse programa deveria ter 6 horas de duração Só ouvindo você o tempo inteiro Obrigado Voltaremos dentro de instantes Brasil Com o programa Edelson Moura na TV Até já Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti